Robson estava com a dose da vacina em atraso. É que ele pegou Covid na véspera de se imunizar, mas agora já está com a proteção em dia. Não tem outra opção. Melhor que você correr risco de vida aí, e talvez até prejudicar outros também, né? Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 20 milhões de brasileiros estão na mesma situação, com a segunda dose em atraso. Em Goiânia, agora que a falta de doses não é mais um problema, a vacina está disponível em todos os postos de saúde, sem necessidade de agendamento. Uma forma de facilitar a vida de quem não se vacinou ou está em atraso. Nós vamos ter uma efetividade com níveis maiores que 90% com a segunda dose. Especialistas em saúde garantem que a queda nas mortes e internações por Covid-19 estão diretamente relacionadas com a campanha de vacinação. Em 24 horas, Goiás registrou três mortes pela doença. Número longe do recorde registrado no dia 10 de março, no auge da segunda onda, quando 277 goianos morreram. Os números estão aí para serem comprovados. Que com a introdução da vacinação, a redução de número de casos, óbitos e internações foi dramática, importantíssima. E isso é muito importante, isso reforça mais uma vez a segurança da vacinação, a eficácia, né? Então, vamos fazer as vacinas, fazer a primeira e a segunda dose. Em Goiânia, o número de internações também despencou. Nas últimas semanas, tivemos observando uma queda importante desses números e hoje nós estamos com números bem satisfatórios, com 35% de ocupação em UTI e 15% de ocupação em enfermaria. Tudo isso graças à vacinação. Se está aí para nós tomar, vamos tomar, né? Mal não vai fazer. Pode às vezes eu pegar ainda, mas também eu já estou um pouco protegida.